O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega a sua vida, perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo Conserva-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me E onde eu estou estará também o meu servo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Agora sinto-me angustiado e que direi Pai, livra-me desta hora Mas foi precisamente para esta hora que eu vim Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo A multidão que estava aí ouviu Dizia que tinha sido um trovão Outros afirmavam Foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu e disse Essa voz que ouvistes Não foi por causa de mim Mas por causa de vós É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe deste mundo vai ser expulso E eu quando for elevado da terra Atrairei todos a mim Jesus falava assim para indicar de que morte Iria morrer Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Meus prezados Todos nós queremos viver Se possível viver Eternamente nesta terra Ninguém aqui quer morrer Entretanto a morte Faz parte da nossa vida O próprio Jesus Na leitura Da segunda leitura aos hebreus O autor nos diz Que Cristo nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas Com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz De salvá-lo Da morte Lógico que essa morte aqui Não é somente uma morte física Porque o Cristo morreu Diz o texto E ele foi atendido Por causa de sua entrega a Deus Mas Cristo morreu Então de que maneira está falando De que morte foi liberto Jesus A morte eterna Se nós olharmos Para a criação do homem Adão e Eva A morte entra no mundo A partir Do pecado Que é a desobediência A Deus Então ao desobedecer A Deus Começa em mim Uma morte Cristo então Em lágrimas Enquanto esteve Nesta terra Elevou o clamor Ao pai Para que o libertasse Da morte E ele foi atendido E ele então Entendeu Diz o texto Aprendeu O filho O que significa Obediência A Deus Obedecer a Deus Não é fácil Mas é o caminho Que nos leva A salvação Foi pela desobediência Que nós perdemos O paraíso E para que nós Possamos voltar Ao paraíso Para que possamos viver Segundo a graça de Deus Nós temos que obedecer Mas obedecer Uma voz A voz de Deus E não A voz Própria Ou a voz Da serpente Se no paraíso A serpente Estava E fez com que Adão Desobedecesse Muito mais No reino Onde o príncipe Do mundo É o diabo Muito mais Nós teremos Dificuldades Por isso então Jesus se fez carne Veio até nós Sofreu entre lágrimas Assumiu a nossa humanidade E sofreu Aprendeu O sofrimento E aprendeu também A obediência A Deus Por aquilo que ele sofreu E na consumação De sua vida Tornou-se Caos e salvação Eterna Para todos Que lhe obedecem Por isso diz o evangelho Se você quer me seguir Onde eu estou Esteja você também Aonde? Na obediência E a obediência Requer de nós Uma morte Morrer para nós mesmos Talvez seja A missão mais difícil Dada por Cristo a nós Que é a renúncia De nós mesmos Nós Seres humanos Nós somos Razão E instinto A natureza Demais Ela é puramente Instintiva Ninguém ensina Uma árvore Dar fruto Ninguém ensina Um animal Emitir o seu som Próprio A natureza Por si só Ela vive Pelo seu instinto Por aquilo que foi Criada Nós Seres humanos Nós somos Imagens Semelhantes De Deus O que é isto? O fato de nós Temos capacidade De pensar Nós temos Presente Passado E futuro E nós temos A possibilidade Do não ser Eu posso Não ser Aquilo que eu Fui nascido Criado Eu posso Não ser É isto Que nos faz A imagem Semelhança De Deus E eu tenho Que aprender A obedecer Obedecer A voz De Deus Ou eu Obedeço A minha voz Própria Que é o meu instinto O que é o meu instinto? Os meus desejos Os meus sentidos Temos cinco sentidos Diz que a mulher Tem seis O tato O paladar O olfato A audição São os sentidos São por onde Nós fazemos Experiências O prazer Da vida Passa Pelos cinco sentidos Dá prazer No olhar Dá prazer No comer E beber Que maravilha Uma comida Bem feita Uma bebida Bem apropriada É um prazer Inenarrável O prazer Do toque O sentido Do corpo Os toques Quando os corpos Se encontram É prazeroso E esses prazeres Pela escuta E assim por diante Que trazem em si Sentimentos divinos A pontos De sermos saciados E podemos Com o tempo Viver Para aquele instinto Por isso A vida Consiste em Aprender A obedecer A Deus Que não é uma Negação Do instinto Do prazer Mas é o controle Dele Aprender A obedecer A voz de Deus No paraíso Estava lá A árvore da vida E disse Adão e a Eva Vocês podem Tudo Só uma coisa Te peço Não comando A árvore da vida Que é o que É o saber O certo E o errado Deixa Que eu Digo pra vocês Eu vou Conduzir Confie em mim Se você Se você Seguir aquilo Que eu estou pedindo Você será Feliz Mas o homem Não quis E deixou Deus de lado E quis ser Deus de Deus Quis ser ele Deus Ao comer Do fruto O homem Passa então O controle Do que é certo Do que é errado Do que é pecado Do que é virtude Só que o homem Nasce com isso Confundindo Pela serpente Se nós Hoje então Queremos Ter a vida eterna Temos que Aprender A controlar A obedecer A voz de Deus Que é o controle Dos nossos instintos Por isso O jejum Que a igreja propõe Nesse período O jejum Nada mais é Do que uma prática De controle Daquilo que eu gosto Quando eu consigo E começo A controlar E ter poder Sobre aquilo Que tem prazer Em mim Eu morro Da minha vontade Eu morro Do meu querer Cristianismo Não é uma teologia Do sofrimento Não é uma apologia Ao sofrimento Mas Não existe Vida Eterna Que não passe Pelo sofrimento Porque a obediência Me leva A sofrer Deus não quer Que nós Soframos Por sofrer Mas é impossível Viver nesta vida Sem a dor Só que existe Um sofrimento Que nos liberta E esse sofrimento Nada mais é Do que o controle De nossas emoções Jesus Jesus é procurado Por alguns Gregos Ou seja Era um dos sinais Da segunda vinda Do Messias Desculpa Um dos sinais Da vinda Do Messias É que As outras culturas Outros credos Iriam se converter Aqui nós temos Os gregos Os prosélitos Talvez Não os judeus Convertidos Que procuram Ver Jesus E Jesus diz Quando chega Até ele É chegada A hora Chegado A hora Chegou A hora Estamos no evangelho De São João Para João A hora É importante O evangelho De São João Não tem milagres Tem sinais E no evangelho De São João Desde o início Até o fim Fala-se Da hora O primeiro milagre De Jesus Quando Maria Chega para ele E diz Eles não tem mais vinho O que ele responde Para a mulher Mulher Não é chegada A minha Hora E aqui nós temos No evangelho Quando os gregos Chegam até ele Querendo vê-lo Ele diz Chegou A hora Chegou a hora Em que o filho do homem Vai ser Glorificado O que glorifica Deus É o homem vivo O que glorifica Deus A cruz É o ápice Da glória Divina A cruz Pode parecer A derrota Mas é o ápice Que hoje Estão cobertas Porque vamos Celebrar a paixão Na próxima Outra próxima Cinta-feira Fazemos memória Dela A cruz É o ápice Onde Deus É glorificado Porque É onde o máximo Da maldade Humana Se manifesta E onde o máximo Da bondade Divina Se manifesta É onde o pior Do homem Se encontra Com o melhor De Deus Onde Deus Oferece em Cristo Pelo seu silêncio Obediência A sua vida Cristo Obedeceu Até a morte E morte De cruz Na cruz Deus é glorificado Como Como que Deus Glorificado na cruz Pela obediência Eu vou Obedecer Ao pai Até o fim Mesmo que Essa obediência Me leve a morrer Eu obedecerei Não sairei Da obediência Eu morrerei Por ela Mesmo que Diante dos homens Serei fracassado Mas é por ela Que Deus Será glorificado E ali Acontece A glorificação Divina E diz Jesus Exemplificando Se o grão De trigo Não morre Permanece Um só Grão de trigo Uma semente Uma semente Ela traz em si A potência Do ser Só que se a semente Não morrer Ela não Gera Não nasce Nada É necessário Que a semente Seja enterrada Regada E dentro dela Que começa então A se abrir Um broto E dali Nasce a árvore O fruto A vida cristã É uma vida De sementes Quanto mais Quanto mais Eu aprender A morrer Mais vida Nascerá em mim Quanto mais Eu aprender A controlar Os meus instintos Quanto mais Morrer A minha vontade Que quase sempre Não é o querer De Deus Mais vida Eu terei Engana o mundo Dizendo Quer ser feliz Faça o que Dê vontade Faça o que Você quer fazer O seu corpo São suas regras Isto é serpente Isto é mal O que nos dá vida É justamente A arte De controlar O meu querer Controlar O meu desejo Quando eu aprendo A controlar Não sozinho Mas com ele Deus é glorificado Nasce em mim Um algo novo Nasce em mim Um broto E quanto mais Eu vou morrendo Nascerá em mim O fruto Até a hora De nossa morte Quando nós Fomos sepultados Na terra Ali nascerá O mais belo De nós A semente Não é bonita O bonito É o que há Dentro dela Então filho Você pode ser bonito Um dia Tá Perca a esperança Não Um dia ainda Você vai ser bonito Mas pra isso Requer A morte Quanto mais Nós morremos Controlarmos É por isso É por isso que Viemos à igreja É por isso Que nós rezamos Porque nós Não conseguimos Sozinhos Porque Como diz São Paulo Faço o mal Que não quero E faço o bem Que desejaria fazer Diz Santo Agostinho Há uma concupiscência Em mim Que me leva A pecar Eu sou fraco Eu sou levado Eu sei o que é certo Mas não faço Há uma luta Existencial Dentro de nós Por isso Eu dobro Meu joelho Eu oro Senhor Ajuda-me Ajuda-me Tenha piedade Tenha compaixão Criar em mim Um coração puro Faz-me de novo Obedecer a tua palavra Porque são muitas As vozes Que estão levando Milhares de pessoas Para o inferno Muitas as vozes Que estão Confundindo o ser humano Aprenda a obedecer A voz de Deus Esta voz Me faz o que? Sofrer Sim Obedecer a voz de Deus Me leva ao sofrimento Porque ele sofreu Não porque ele sofreu Porque nós estamos aqui Nós não estamos No reino de Deus Nós estamos tentando Colocar o reino de Deus Mas o reino do mundo É muito mais forte Seduz com muito mais facilidade Por isso Para sair do reino dos homens Para entrar no reino de Deus Nós iremos passar Pelo cadinho Da dificuldade Do sofrimento O sofrimento não vem de Deus Mas para que nós possamos Nos libertar do mundo Requer passar pela cruz Se você quer salvar sua vida Perde-a Diz a palavra de Deus O mandamento Amar a Deus E ao próximo Como a ti mesmo Como é que eu posso Amar a mim mesmo E ao mesmo tempo Desapegar da minha vida Como é que eu posso Querer amar a mim mesmo E o evangelho fala De não gostar Tanto de mim mesmo Mas não dar tanto valor É justamente O amor a mim mesmo Passa pelo desprendimento Do meu querer Engana-se Que dizer Que a pessoa Que ama a si mesmo É aquela que Só se cuida Só se põe no centro No pedestal O amor O amor requer Saída de si E deixar que o outro Seja A arte da vida A felicidade da vida Está justamente Quando eu aprender A não me colocar no centro Mas o amado E aí sim Eu serei feliz E serei pleno Aprendamos a obedecer A quem você Tem obedecido Qual é a voz Mais forte Que grita dentro de você E peça a Deus Coragem e força Para que de fato Possa Ele se manifestar É ali Que irá Deus ser glorificado Eu termino Com uma frase Que eu disse Essa semana Uma frase Do século Segundo Na verdade Do terceiro Do quarto século Esta frase Santo Irineu Ele diz o seguinte A glória de Deus É o homem vivo E a vida do homem Consiste na visão de Deus Repito A glória de Deus É o homem vivo O que glorifica Deus É o homem vivo Mas a vida do homem Consiste na visão de Deus O que dá vida ao homem É ver Deus Quanto o homem não ver Deus Deus não é glorificado E Deus se fez carne Em Cristo Que essa obediência Nos faça estar vivos Mas vivos Segundo a vontade do Pai Louvado seja o nosso Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Um momento em silêncio Cada um no seu coração Deixa a palavra cair E pergunte-se A quem você tem obedecido Amém Música Amém